Bahia nada aqui, tá? Bom, depois de uma eliminação vexatória na última quarta-feira temos hoje um Bavi que pode ser um divisor de águas para o Bahia, tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo e como a gente bem sabe nós torcedores ficamos extremamente chateados putos, revoltados meio que sem rumo depois do que aconteceu na quarta, mas o futebol tem uma coisa preciosíssima chamada o dia seguinte esse dia seguinte faz a gente ponderar certos fatos, analisar as coisas com um grau mais elevado de sobriedade de analisar os fatos em torno do resultado e claro, existem inúmeras coisas para serem ajustadas, mas não tem outro caminho no momento se não apoiar porque a confiança do time está abalada a confiança dos torcedores está muito abalada porque foi uma eliminação totalmente inesperada e agora a gente já tem um clássico para poder testar o nosso coração testar o nosso ato de torcer digamos mas enfim entre essas coisas que precisam ser modificadas tem algo que eu bati muito na tecla após a eliminação contra o River na análise que eu fiz da partida que na minha concepção sobrepõe os elementos técnicos e táticos que ainda pretendem ser ajustados por Roger Machado a gente sabe que o segundo turno do ano passado foi catastrófico esse ano já começou com algumas incertezas mas para essa temporada ao menos Roger está tentando modificar a proposta de jogo do Bahia a filosofia de trabalho dele com o esquadrão porque no ano passado ele teve que se adequar ao estilo de jogo dos jogadores teve que se adequar como o Bahia atuava e foi implementando alguns pontos e procurou evoluir em alguns aspectos isso fez com que a gente conquistasse aí o melhor primeiro turno da história do Bahia no Brasileiro de Pontos Corridos mas fez a gente cair também muito de rendimento no segundo turno quando as deficiências ficaram escancaradas e as lacunas se tornaram evidentes sobretudo no meio campo e muitas dessas lacunas ainda não foram preenchidas da devida forma que deveriam ser preenchidas e a gente começa 2020 também com coisas para serem modificadas ajustadas mas principalmente com a filosofia de trabalho metodologia de trabalho nova para ser aplicada Roja quer fazer com que o time do Bahia em 2020 retenha a bola valorize a posse toque e jogue de forma intensa ali no último texto do campo é claro falta muito repertório é algo que a gente vê se tornar sintomático com o decorrer do tempo o Bahia acaba não tendo uma outra alternativa uma mudança uma variação de jogo ao longo da partida para poder fazer com que o adversário sofra durante o jogo a gente viu isso contra o River começamos intensamente perdemos oportunidades depois quando chegou naquele momento monótono do jogo o Bahia sentou no resultado e ficou esperando o adversário vir e isso não pode acontecer tem se tornando um erro crônico isso daí já vai além não se limita aos jogadores a comissão técnica mas vai além tem se tornando um erro recorrente dessa direção esses vexames a cada ano e isso não é de forma alguma normal a gente não pode se acostumar com isso em 2018 nós perdemos na final da Copa Nordeste só vai correr em 2019 foram eliminados na primeira fase da Copa Nordeste e também na primeira fase da Sul-Americana e nesse ano já temos um vexame para chamar de nosso que é a eliminação da Copa do Brasil então mais do que nunca chegou a hora de fazer uma autocrítica de cada um encontrar o seu fator de culpa e poder procurar de uma vez por todas as modificações necessárias o Bahia está no crescimento gradativo progressivo e que é evidente em termos de gestão dentro das quatro linhas muita coisa mudou também a gente chegou em duas quartas de final de Copa do Brasil e uma quarta de final de Sul-Americana temos melhorado aos poucos mas o termo comportamental não pode ficar da forma que está tem jogador que fica com muito salto alto achando que a qualquer momento a gente vai definir as coisas e não é bem assim falta a mentalidade vencedora e isso não é balela não é conversinha falta ambição o que não faltam são exemplos disso o Atlético Paranaense está no nível similar ao nosso em termos de gestão questão orçamentária e inúmeras outras coisas mas eles têm isso que falta na gente a mentalidade vencedora a ambição de querer algo mais e isso ficou evidente na temporada passada quando eles já estavam classificados para Libertadores ficaram botando um time alternativo no brasileiro ou por muitas vezes o time titular mesmo e os atletas correspondiam da mesma forma porque essa filosofia está incorporada na instituição e Belintane tem que entender isso a direção tem que entender isso e passar para os jogadores para posteriormente poder reverberar dentro de campo essa vontade essa garra e hoje é uma oportunidade perfeita para os atletas mostrarem que esse comportamento mudou que essa postura mudou e que essa atitude principalmente mudou tem muita coisa no futebol que vai além do técnico que vai além do tático falta repertório falta aproximar as linhas falta o time se ajustar se tornar compacto no meio campo falta o volante participar mais da construção junto com o meio campista falta os pontas não serem só velocistas e também participarem da construção ofensiva falta os laterais chegarem um pouquinho mais em certas ocasiões e protegerem um pouquinho mais em outras ocasiões falta muita coisa para ser modificada e quem sabe disso é Roger Machado ele deve fazer isso no dia a dia é o que a gente torce mas falta principalmente essa ambição essa raça essa determinação essa vontade de vencer durante todos os 90 minutos tá então a gente espera que hoje a gente já possa ver uma postura um pouco diferente nesse time de Bahia esse time que tem se entrosado aos poucos que teve um resultado extremamente vergonhoso mas que de certa forma não modifica em termos técnicos e táticos o caminho que a equipe vem trilhando a gente sabe que tem muita coisa para se ajustar mas também tem muita coisa que a gente já viu que tá sendo modificada em 2019 pra cá o time tá procurando manter mais a bola e a gente sabe o torcedor compreende isso acredito eu porque eu pelo menos compreendo que isso não vai se dar de uma hora pra outra que isso vai se dar progressivamente mas em paralelo a isso os resultados também precisam vir e a gente não pode perder partidas como perdemos quarta-feira pra um time da Série D um time que tá em último colocado no Campeonato Piauiense apesar de estar liderando aí na Copa do Nordeste e estar bem na competição tá então a minha torcida e a minha cobrança efusiva vai pra que a gente mude essa forma de atuar que a gente mude a postura dentro das quatro linhas e que os atletas passem para a torcida a impressão de que eles querem algo mais porque a torcida quer algo mais e é isso que deixa ela saturada chateada irritada com a direção cobrando pedindo cabeça de treinador e é totalmente compreensível porque apanhar assim constantemente passar esse tipo de vergonha todo ano não pode se tornar algo habitual não pode estar incorporado no espírito do Tricolor de Aço não pode estar incorporado no espírito do Esporte Clube do Bahia tá é algo que vai muito além que perpassa qualquer tipo de questão técnica e tática como eu disse e que deve se demonstrar dentro de campo beleza bom pessoal é isso esse foi o pré-jogo do Tricolor de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixa o like pra fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra não perder nada beleza tamo junto eu sou o Mais Bahia eu sou o Maior do Nordeste e você?